Se preparem porque o vídeo de hoje é cascudo, porque eu vou trazer para vocês 10 curiosidades sobre o filme Rambo Programado para Matar. E entre essas curiosidades que eu vou trazer para vocês, aqui eu vou falar um pouco sobre o final alternativo do filme, que poderia mudar completamente o rumo do personagem nos cinemas. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Rambo Programado para Matar é baseado no livro de 1972, do escritor David Morrell. Mas naquela década ali ninguém conseguiu essa proeza. Quem conseguiu chegar perto disso foi Lauren Sturman, da Columbia Pictures, que acabou comprando os direitos do filme por 175 mil dólares ali no ano de lançamento do livro mesmo. E teria um enredo que iria se passar na Guerra do Vietnã. E até o diretor Richard Brooks já estava contratado, mas não foi para frente, porque a guerra ainda estava rolando e o Brooks desistiu de dirigir o filme. Anos depois, os direitos foram comprados por 125 mil dólares pelo produtor John Cayley, que tinha a intenção de escalar Robert De Niro ou o Clint Eastwood como Rambo, mas também não foi para frente. Os direitos do filme então foram sendo comprados por um para o outro, até que a Caroco, que teve um financiamento um pouco misterioso ali, acabou comprando os direitos do filme da Warner. Ela comprou esses direitos por 375 mil e o roteiro por 125 mil dólares em 1981. Com isso, ofereceram um papel para o Stallone, enviaram o roteiro para ele, e em um final de semana ele leu o roteiro e aceitou entrar no projeto. Rambo foi filmado no Canadá e teve um orçamento aproximado de 15 milhões de dólares, e rendeu em bilheteria 125 milhões de dólares. E essas filmagens foram de novembro de 81 até abril de 82. Todas as cenas da cidade foram filmadas no distrito de Hope, enquanto as outras cenas foram feitas ali no Rio Capilano, no Golden Ears Provincial Park e no Peach Lake, no município de Peach Meadows. Essas gravações tiveram um atraso de dois meses, porque a partir de janeiro de 82 existiu ali uma nevasca muito forte que chegou na região e acabou atrasando tudo. Só que não foi apenas a nevasca que atrasou a produção do filme. Tivemos lesões no filme que envolviam o Sylvester Stallone. Isso aí acabou atrasando um pouco mais as gravações do filme. Stallone teve uma séria lesão nas costas e algumas costelas quebradas, e ele quase perdeu um dedo enquanto ele fazia uma cena ali correndo para dentro de uma caverna. Por conta dos atrasos, algumas cenas do ator Richard Krina precisaram ser cortadas, porque senão algumas multas tinham que ser pagas ali para ele, né? Que eram coisas que estavam relacionadas com o contrato do ator. A primeira versão do filme, o primeiro corte bruto do filme, tinha mais de três horas. Quase três horas e meia, para ser um pouco mais exato para vocês. Por conta disso, o Stallone e o agente dele simplesmente ficaram mal. Eles ficaram doentes por causa disso, fazendo com que o Stallone fizesse o possível para comprar o filme. Porque ele estava achando que o filme seria, como posso dizer, um assassino de carreira. E ele poderia comprar esse filme e destruir ele depois. Mas o Stallone não conseguiu a proeza de comprar o filme e destruí-lo. Só que ele conseguiu uma outra proeza. Ele sugeriu aos produtores que cortassem várias cenas dele e deixassem os outros personagens, os coadjuvantes, com um pouco mais de destaque na tela. Então rolou ali uma reedição pesada no filme, dando mais tempo de tela para os coadjuvantes, mostrando a história deles e tudo mais. Assim sendo, o filme passou a ter 97 minutos de duração e abriu aquela margem grande de possibilidades para novos filmes. Durante sua fuga, o John Rambo encontra um pedaço de pano podre na floresta e corta ele para fazer uma vestimenta. Esse pedaço de pano não era um adereço da produção, não fazia parte do filme, da produção do filme. E sim um pedaço de pano encontrado na floresta, um pedaço de pano qualquer ali que foi encontrado pela equipe de filmagem. E como existia apenas um pedaço daquele, o Stallone acabou brincando com aquele pedaço, e brincando assim, como que ele poderia vestir aquilo, e isso acabou sendo adicionado ao filme. Depois que terminaram as filmagens, o Stallone levou aquele pedaço de pano podre, embora ele guarda aquele trem até hoje. Pelo menos é o que ele diz. Silvester Stallone o quebra-ossos sem querer acabou quebrando o nariz do ator Alfie Humphreys, bem naquela cena em que ele decide fugir da prisão, no momento em que ele dá uma cotovelada no rosto do ator na hora que eles estão ali caídos no chão. Por este motivo, dá pra ver o ator usando um band-aid generoso durante o resto do filme inteiro. Parecia real a cena, né? Pois é, e era. E vamos falar agora de algumas diferenças sobre o livro e o filme. Só algumas mesmo, porque tem muita diferença entre os dois. Começando com o nome do personagem, John Rambo, que não é o mesmo no livro, né? Lá no livro é apenas Rambo, não tem John. Outro detalhe importante é sobre a icônica faca que ele utiliza no filme. No livro, ela não existe. Aliás, essa faca foi feita pelo grande Jimmy Lyle, o Senhor das Facas do Arkansas. E uma outra diferença entre o livro e o filme é que Rambo morre no livro. Que esse final em que o Rambo acaba morrendo foi filmado e eu vou contar pra vocês na próxima curiosidade. O Rambo morreu no livro e no filme. Em 2004, foi lançado em DVD uma versão ultimate do filme, onde tinham uns comentários do Stallone e um final alternativo do filme, que seria com certeza um final muito mais alinhado ao livro. Acredito que esse final alternativo tenha na versão em Blu-ray também. Como eu não tenho ele aqui, eu não tenho como falar pra vocês se tinha. Quem tiver a versão em Blu-ray e puder me falar se tem na versão Blu-ray também, eu agradeço. Bom, vamos lá. Nesse final alternativo que tá sendo mostrado aí pra vocês, o Stallone pede ao Coronel pra que puxe o gatilho. O Coronel se recusa e o Rambo acaba forçando e puxando o gatilho e acaba morrendo. É uma cena até forte se a gente analisar toda a saga desse filme, a fuga e tudo mais. E ainda sobre esse final alternativo, ele era originalmente o final definitivo pro filme. Era pra ter ido pros cinemas desse jeito. Mas depois de assistirem e analisarem, os executivos, o Stallone e o diretor fizeram uma dezena de revisões e acharam que era um final completamente insatisfatório e decidiram filmar outro final que, com certeza, abriu uma margem pra que tivéssemos aí o Rambo 2, que rendeu 300 milhões de dólares e também o Rambo 3, que chegou perto de 200 milhões de dólares em bilheteria. E por isso que Hollywood é Hollywood. Silvestre e Stallone e os produtores do filme decidiram mudar o personagem Rambo e deixou ele diferente do que ele era no livro, onde o Rambo é quase um psicopata, quase que um assassino psicótico. Ele decidiu fazer de Rambo um personagem que apenas estava perdido e que não sabia o que fazer da vida, por ter sido vítima das circunstâncias. A decisão de que Rambo não matasse os policiais também foi de Stallone, apesar de, aparentemente, ter ocorrido uma morte acidental ali. Já no livro, o Rambo mata quase todo mundo e, como eu disse, ele acaba se suicidando. Um pouco antes de começarem as filmagens, uma fábrica próxima de onde filmavam foi fechada e grande parte dos moradores da cidade ficaram completamente sem emprego. Por este motivo, muitos figurantes que vemos no filme eram os próprios moradores que tinham perdido o emprego na fábrica. Eles acabaram sendo contratados e pagos por isso. Então ali ganharam uma galaninha extra aí pra poder aliviar um pouco a situação. E pra você que ficou até aqui, um bônus. Em Hope, no Canadá, onde foram filmadas algumas cenas do Rambo, uma estátua de madeira foi inaugurada em agosto de 2020, exatamente 38 anos depois do filme ser lançado. Essa foi uma homenagem ao filme e essa cerimônia de inauguração da estátua teve a presença do prefeito, um membro do parlamento canadense e o escultor Ryan Weillers. E esse é o bônus pra vocês que ficaram até aqui. E agora sim você já pode decidir se eu mereço ter sua inscrição aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a vocês, cuidem-se muito bem e... Tchau! 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 Tchau!